Música Deputado da oposição crítica à mesa do Parlamento Nacional, também considera a discriminação e a tempo da intervenção. Deputado do Banco da PD, Adriano Nascimento, lhe disse intervenção e a discussão especialidade da proposta do Orçamento Geral do Estado. Tinha reunido no recém-lo, que a crítica sobre a mesa da presidência, também considera a discriminação, não é consistente a decisão. Lhe disse o tempo da deputada de cada mancada parlamentar, que a intervenção da proposta do Orçamento. Deputado, não considera método, que o presidente do Parlamento Nacional usa, que lidera a discussão, viola direto deputado Nian, tambem tui regimento, cada deputado ia direto a teculia, durante minuto tolo. Nuremos deputado bancada conto, Luiz Roberto Hateten, quando o Orçamento do Estado precisa discutir, diria que não que ele, mas que o governo aceita, que não aceita. O governo aceita, ou não aceita, ele precisa ter a opinião. Ele não tem que ter a casamento, ele não tem papel, ele não tem que fazer, mas que ele não tem que fazer, mas que ele não tem que fazer, mas que ele não tem que fazer. Dizem quando, tanto que o Sifio Bankada, quando encontramos, ou que nós nos reunimos, devemos refletir, o regimento do Parlamento. Então, quando nós falamos, o debate, nós não temos que fazer, nós não temos ideias. Mas, como eu estou aqui, no FAT, você está, estão a proposta, você não tem a proposta, ela passa, protesta. Mas você é consistente, no FAT, no mecanismo, não tem que ir ao Lationa, e combina o que é, não tem que ir, mas você não tem que ir, não tem que ir, não tem que ir. Não tem que ir, não tem que ir. E aí, e aí, e aí, e aí pedido, e aí inscrição para isso. E aí, 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 e mas que não é deputado Fratelli Joaquim dos Santos questiona, cada tem o governo Sosa Fini com a belaia retorno. Agora, o governo Sosa Fini com a belaia retorno para o governo Sosa Fini com a belaia retorno. O governo Sosa Fini com a belaia retorno para o governo Sosa Fini com a belaia retorno. O governo Sosa Fini com a belaia retorno para o governo Sosa Fini com a belaia retorno para o governo Sosa Fini com a belaia retorno. O governo Sosa Fini com a belaia retorno para o governo Sosa Fini com a belaia retorno. O governo Sosa Fini com a belaia retorno para o governo Sosa Fini com a belaia retorno para o governo Sosa Fini com a belaia retorno.